Olá brasileiro, bom dia, tudo bem com você? Aqui é João Lucena do canal Goods & Thanks E nós vamos bater um papo aqui num vídeo novo dessa terça-feira Eu encontrei uma página, aliás, eu conheço a página Mas ainda não divulguei aqui nos nossos vídeos Eu vou mostrar essa página hoje pra você Eu acho que essa página, juntamente com o Dollar Tree São os melhores locais pra você comprar barato aqui nos Estados Unidos Gente, se você quiser comprar produtos baratos, realmente Produtos de qualidade, produtos que você paga 300% em outros locais Aqui você compra com poucos dólares, produto de 1 dólar, 5 dólares, 10 dólares Tudo barato, tudo muito barato Mas que você pode comprar pra você mesmo E pode comprar em quantidade pra revender aí no Brasil Olha, é muita coisa interessante, é muita coisa boa Então, no vídeo que eu mostrei na segunda-feira No domingo, aliás, eu fiz um vídeo mostrando Onde comprar material escolar barato nos Estados Unidos Eu vou botar no card outra vez pra você assistir esse vídeo É o vídeo anterior a esse Mas hoje eu quero mostrar Essa página que está localizada aqui pertinho de mim Inclusive, a sede da empresa está aqui em Boston Eu estou em Nova York e eles estão localizados em Boston É uma loja tipo estilo Amazon Não é tão grande quanto Amazon, claro Mas tem produtos excelentes de qualidade de marcas Você vai ver aqui agora que eu vou mostrar pra vocês São produtos de qualidade, como tem no Amazon Como tem no Walmart, mesmo estilo Mas muito mais barato do que Amazon Muito mais barato do que Walmart, do que Costco, do que Target e várias outras E Best Buy também Porque eles também vendem produtos eletrônicos Produtos periféricos para telefone, essa coisa Então vamos deixar de papo e vamos logo olhar essa página Onde você brasileiro pode importar muita coisa Revender no Brasil com lucros muito grandes E ainda vender mais barato do que o concorrente Isso é uma chave que você pode utilizar para o seu benefício E se beneficiar muito em 2023 Então, onde comprar produtos baratos nos Estados Unidos em 2023? Esse é o tema desse vídeo Vamos pra ele? Bem, gente Aqui nós estamos na página que eu acabei de falar Que é a TEMO T-I-M-O Veja aqui o preço desses produtos Olha só isso aqui Só pra você ter ideia Tênis de 17 dólares e 48 centavos Olha que barato Olha esses copos aqui Eles chamam Magna Pra tomar café, quente ou água gelada 9 dólares e 98 centavos Agora, olha isso aqui O foninho de ouvido aí da Lenovo Por apenas 7 dólares e 60 centavos Isso é uma bagatele Isso é muito barato Essa garrafa Acho que é uma garrafa térmica, né? É... Garrafa térmica Não, é um liquidificador Que isso, gente? Por apenas 51 dólares Olha só esses produtos aqui de plástico É um estojo de plástico Pra você guardar alimentos Essas coisas Por 2 dólares Nossa, você compra isso Por 2 dólares aqui, cara Você vai vender isso Quanto no Brasil? 10 dólares, talvez? E rachar de ganhar dinheiro Você vai botar 800% Em cima, né? Não, 800 não 500% Em cima Pra você ter lucro absurdo Aqui o Lenovo Outra vez São um estojinho Com os fones originais Por 9 dólares E 39 centavos Que legal Olha só isso aqui Esse estojo Conjunto de Espátulas E coisas de cozinha Isso aqui Tá no preço Acho que tá no preço Que a gente vê em outros locais 29 dólares e 50 Essa lanterna aqui Super barata Olha essa lanterna 4 dólares e 94 centavos Esse triturador de vegetais 18 dólares Também eu acho que tá no preço Que você encontra em outros locais Mais ou menos Um pouco mais barato Em outros locais Isso vai custar em torno de 25 O tanto de meia aqui, ó 5 pares de meias Por 1 dólar e 69 centavos 1 dólar e 69 centavos Você acha que pode vender Essas meias no Brasil? Claro que pode Você compra isso aqui 1 dólar e 69 Você vende por quanto aí? Você pensa assim Números são pequenos, né? Mas se você vender Em uma quantidade grande Você faz dinheiro, sim Aqui os Decoração pra Natal Essa lanterna aqui, ó Essa lanterna é pra se usar na testa, né? Pra você Me caçar e pescar Andar na rua à noite Sei lá Quanto? Menos de 5 dólares Tô abismado com os preços Dessa loja Tem luva aqui também, ó 4 dólares E aqui O que é isso? Wireless headphone Mais wireless headphone Por 5 dólares Cara, quanto é Os headphones da Apple Que você compra? Por quanto é? 150 dólares? Não sei o preço Mas É um absurdo Olha o que tá custando aqui 5 dólares e 39 centavos E a marca é Não sei Mas eu acho que é da Lenovo Esses produtos aqui Tem muita coisa, gente Tudo que você precisar Na verdade Pra cozinha Pra casa Pra você É... Aqui tem Como pra revender Tem aqui também Produtos de beleza Tem tudo, gente Tem tudo, tá? Então, na minha opinião Um excelente local Pra você fazer suas compras Nos Estados Unidos Você vai pesquisar Que maravilha Quanto será que você Vende isso no Brasil Se você decidir Por exemplo Comprar pra revender Você compra isso aqui Writing table Drawing board É uma mesa de tablet Uma tablet mesa Sei lá Pra você fazer desenhos E escrever Vem com a canetinha E tal Brinquedos aqui Do Homem-Aranha Tem Esse Learning Toy Starting Magic Match E aí vai São Apenas exemplos, gente Você vai Câmaras fotográficas Para Pequenos Garotos É... De idade pequena Meninas Com idade pequena Tem aqui O Children Education Toy Mobile É tipo um telefonezinho Pô, isso aí É nos Brinquedos E o que mais? Tem aqui muita coisa, né, gente? Tem muita coisa Pra você pesquisar Então, eu procurei aqui No Best Buy Que é aquilo que nós O Best Seller Melhor dizendo Que é aquela página Que nós estamos Agora eu queria olhar Essa jaqueta Olha só Como nós estamos Aqui no inverno Essa jaqueta aqui 28 dólares e 39 centavos Maravilha Deixa eu procurar aqui Então Acessórios pra carro Pronto A molecada aí Que já tem carro De repente Quer comprar acessórios Para o seu automóvel Ou comprar acessórios Para revender no Brasil Lock Olha só Espelho Isso aqui é pra botar no espelho Aqui é o espelho Sem o Tem as duas fotos, né? A foto de cima É o espelho Sem a proteção E a foto de baixo É com a proteção Um filtro Que coloca aí No espelho do carro Para evitar Aqueles dias chuvosos O espelho Fica todo Embaçado, né? Isso aqui é A lanterna é o que? É o que? UBS Cortear Ah Um carregadorzinho de UBS Pra você botar no isqueiro, né? E Vamos ver aqui O que mais tem pra carro Muita coisa, gente Muitos acessórios Pro carro, né? Aqui pra você Proteger a cadeira do carro Né? Tem proteção de volante Coisas baratas, né? Coisas baratas Aqui pra colocar o celular E tal Coisas baratas Que são acessórios Pra usar no carro Bom Só uma pequena amostra Aí da escova Pra você limpar As rodas do carro Quando estiver lavando Tudo isso, gente São coisas que vendem muito São coisas baratíssimas Como você tá vendo Tipo o Dollar Tree, né? Um pouquinho mais caro Do que o Dollar Tree Mas É no mesmo estilo E coisas De qualidade E coisas que as pessoas usam Mais importante São coisas que as pessoas usam, né? Portadores pra telefone Vários modelos Entendeu? E é isso Há um travesseirozinho aí Pra você viajar E tirar uma soneca aí Se você tiver de carro Bota do lado assim e tal Ou pra quem tá viajando de avião também Vários modelos de suporte De suporte para telefone celular E aqui eu quero ver Beauty Eu sempre gosto de olhar isso aqui Porque Beauty Produtos Produtos para beleza Vamos Aí sim Aqui é que a mulherada Faz a festa Olha aí Barbeadores 15 dólares Isso aqui é um barbeador especial, gente Não é qualquer barbeador Neckface Light Mercy Beauty Acho que é barbeador mesmo Sei lá Às vezes fico meio confuso É tanta coisa pra olhar Mas vários produtos Melhor Centavos Isso aqui é o que? Um lápis Pra fazer a sobrancelha É 71 centavos Isso aqui é o que ele tá falando Four pieces Gold water drop beauty Eu não sei o que é Green tea Sun Pressure mask Deep Tudo barato, gente Coisas baratíssimas, né? Olha Você olhando os preços Compa de cabelo Um dólar Jesus É muito barato Espeito, né? Painless crystal Acho que é espelho, né? Sei lá Isso aí, olha, gente Essas pinças aqui Um dólar e 18 É, isso aqui é tipo uma Passar Blast no rosto Cinco, quatro dólares e cinquenta Bom, eu acho que você pegou a ideia aqui Eu acho essa página Excelente para você fazer compras Para você revender no Brasil Comprar o que você quiser Gente Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer a sua compra Vou dizer aqui Vamos pegar um negócio aqui Só para fechar aqui o nosso vídeo Não ficar muito longo Aqui tem free ship Em todas as compras A partir de vinte e nove dólares Qualquer coisinha aqui Que você comprar Aliás, para gastar vinte e nove dólares Você vai comprar um tanto de coisa Tudo que for acima de vinte e nove dólares Você não vai pagar o frete americano Portanto Você vai botar aqui Eu vou botar aqui É Quanto é isso aqui? Dois dólares e quarenta e oito centavos Eu vou botar aqui Doze Não, vou botar mais Vou botar aqui quinze Vê se passa Vou botar dezesseis Só para garantir Passa de vinte e nove dólares Vamos ver Ah, isso aqui Quando tem Ah, tem um detalhe aqui, ó Os disponíveis Que estão disponíveis Porque eles não têm Alguns eles não têm Em estoque Os disponíveis Que estão com essa mãozinha De like Se você apertar Esse aqui, ó E tentar botar no carrinho Foi É o contrário Gente, peraí O que não está disponível É esse, né? Eu acho que é isso Deixa eu ver Também foi Eu não entendi o que ele quis dizer ali não Mas tudo bem Desculpa aí Informação errada Então vamos lá Então vamos lá Vou botar dezesseis Desseis desse aqui Vou botar no carrinho De quando You select It's Ok Vê Então vou botar dez De quando You select It's It's Oh, ok Então aqui Realmente não tem Estar Vamos ver isso aqui Estou aprendendo aqui Com vocês também Então eu acho Que eu estava certo Sim Eles não tem Isso aqui Em stock Por quê? Eu já botei lá Vamos ver no meu carrinho Como é que está Muito bem É porque eu botei Coisa demais Botei dezesseis Só apertar no carrinho lá Eu já tinha enviado Então fiquei Vou botar aqui Digamos que Valentine's Deal É o dia dos namorados Vem aí Doze Quatorze de fevereiro Vem aí Eles já estão dando um deal aí De dezessete por cento Para os dias dos namorados Daqui também dezessete por cento E esse Lenovo Aqui gente Esse Lenovo Que é o Fono de ouvido Setenta e seis por cento De desconto Vamos ver aqui No check out Como é que funciona Aqui é o seguinte Tem meu nome aqui Não vou botar meu endereço Mas você Chegou aqui Você bota o endereço Que é o seu endereço Americano Esse é o motivo Desse vídeo Você Meu amigo Tem o endereço americano Que é o endereço Do Goods and Tanks Está na descrição Do vídeo aí Só abrir a descrição Lá Você vai ver É o endereço Onde você vai Fazer suas compras Enviar os seus produtos Para nós Aqui nós vamos criar A suite Para você Para o seu produto Ficar ali Aguardando você Mandar Aguardando você Autorizar Do Goods and Tanks Free Shopping E o EMS Que é o do Estado Onde a compra Está sendo feita Canel Que você paga 6.35% De imposto E você tem aí Um cupom Que eles vão te enviar E a sua conta Faz a pesquisa O que é que vende No Brasil O que é que o povo Quer comprar no Brasil E aí você faz Suas compras Na Temo Temo Eu estou achando Uma página excelente Para se comprar barato E aí O que é que você vai fazer Em 2023 Continuar trabalhando De empregado Ou importar Dos Estados Unidos E ter o seu próprio negócio Tudo depende de você Meu amigo As ferramentas Nós aqui do Goods and Tanks Estamos te dando Trazendo tudo em vídeo Te mostrando Como você pode fazer Então saia Desse marasmo Saia da sua Zona de conforto Comece o seu negócio Em 2023 Fazendo importação Dos Estados Unidos E ganhando Muito mais grana Só você Pode fazer isso Por você As informações Vocês tem aqui Nesses vídeos Que nós mostramos Todos os dias Portanto Mãos a obra Não perca mais tempo Tá Não perca mais tempo Você Pode ficar aí A vida inteira Trabalhando para os outros Mas só se você quiser As oportunidades existem E só você Pode fazer Elas acontecerem A partir de agora Janeiro Começa agora Meu amigo Que o ano está fresquinho E você Não deve perder tempo Bom O vídeo vai ficar longo Se eu continuar falando Então dá um like aí Nesse vídeo Vai Mete o dedo aí Do vídeo Se inscreva no canal Tem um sininho aí Que você pode ativar também Para receber notificações De vídeos futuros É isso aí Por hoje Nós ficamos agora Nesse papo Encerrando Nesse momento Fui Abraços Tchau 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 Tchau